Fala aí, torcedor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gessé. Nós estamos aqui no Alvihubrocast. Hoje, terça-feira, dia 12 do 2, está pronto para mais um daqueles boletins de tudo que falaram sobre a América durante estes dias. Contratação, vem, não vem, jogador, isso, aquilo, base que teve jogo, jogou, copinha que já saiu, a tabela, tudo isso você vai ver no programa de hoje, no boletim de hoje, então fique comigo até o final. Se já é inscrito, compartilhe esse vídeo para que outros americanos também possam acompanhar. Se não é inscrito e é americano, ei, se inscreva, viu? Se inscreva para você não perder absolutamente nada. Comenta aqui qual é a sua opinião sobre cada assunto e vamos juntos construir uma América cada vez mais forte. Esse aqui é o Alvihubrocast, onde o torcedor da América tem voz e vez. E a gente começa falando do time da base, a gente começa falando da base, né? O Sub-20, na verdade, está se preparando para a copinha, né? Falar sobre a copinha daqui a pouco, mas ele, por enquanto, está jogando um campeonato ali em Pernambuco, a Copa Recife. O América caiu no grupo 1, na qual tem Ibis, Retro e tem um Torres. O jogo contra o Ibis já aconteceu no dia de ontem, foi 3 a 0 para o América. E hoje aconteceu o jogo América e Retro, né? O Retro e América, que inclusive temos os gols aqui para passar para vocês. Se liga aí como foi 2 a 2 esse jogo. A América cedeu o empate ali no finalzinho ali. Dá uma olhadinha como foi. A América cedeu o empate ali no finalzinho ali. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I've been taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running s***, right, see? And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 É isso aí. O América fez até um bom jogo hoje contra o Retro. Em alguns momentos ali ficou... Eu acompanhei todo o jogo. Em alguns momentos ficou ali um pouco disperso. E mais por demérito do América do que mérito do próprio Retro, com todo respeito. E o Retro que tem uma boa base, historicamente, sempre tem uma boa base. Mas dessa vez o América tava bem postado em campo. Todas as vezes que tava focado ali, o América conseguiu o resultado. Mas infelizmente, no finalzinho ali, no apagado das luzes ali, o América, ele levou o gol de empate, né? Então, a base tem se preparado porque saiu a tabela. O América vai jogar os confrontos para a Copinha 2024. O América joga dia 4 de janeiro, às 13 horas, contra o Fast Club. Fast Club, time de Manaus, né? Time tradicional de Manaus ali, junto com o São Raimundo e Nacional. Rio Negro também. Então, são quatro times tradicionais ali. Mais novos agora. Manaus, Manauara, enfim, essa outra turma que chegou depois. Mas o Fast faz parte daquele grupo de times tradicionais ali de Manaus. Não tenho nenhuma ciência sobre a qualidade dos seus, da sua categoria de base, né? Mas vamos aguardar aí. O América tem um bom time, né? O América tem um bom time sub-20. Talvez façamos a nossa melhor campanha aí na Copinha, desde quando o América participa, né? Aí, dia 7 do 1, o América enfrenta às 15h15. O time de Botafogo de São Paulo. Tá ali, Botafogo, Paulista ali. E, por fim, na primeira fase, vai encerrar ali dia 10 do 1, às 15h15 também, jogando contra o Ceara. O Ceara. Então, esse é o grupo do América. É os confrontos do América. Sorte aí, os molecada aí. O sub-20, com certeza, tem tudo nas mãos para fazer a melhor campanha do América aí. Em uma copinha, em uma copinha. Estamos torcendo por isso. Vamos acompanhar todos os jogos. E, dentro do possível, tá aí fazendo até pós-jogos, se tudo der certo aí. Se encontrar uma turma boa para nos ajudar nesse processo aí. A nossa próxima notícia vem diretamente do Osmar. É um print aí do Osmar que traz informações sobre o Campeonato Estadual, o Campeonato Potiguar 2024. Diz que a FNF estabeleceu o preço mínimo do ingresso para o Campeonato Potiguar. Não é o preço máximo, tá? A galera pode entender, não, a gente vai pagar só 20 contos de ingresso. Não, é o preço mínimo. É uma garantia que você não vai pagar menos que 20 reais por um ingresso. E aí, torcedor, você acha que isso é bom e isso é ruim? Eu, sinceramente, não acho que a FNF deveria estipular preço mínimo, né? O América quiser fazer promoção de ingresso a 10 reais, não pode? É estranho. O ingresso do sócio entrará no bordeiro das partidas com o mesmo valor de meia entrada. A FNF morde, no caso de FICA, com 8% da renda bruta de todas as partidas, né? É um caso a se discutir aí, debater bastante essa ideia de por que tem que estabelecer um preço mínimo, né? Vamos buscar aqui as informações e as justificativas junto à FNF, os porquês, né? Os porquês não se pode ter um ingresso, por exemplo, a 10 reais, 10 barra 5. Tem que ser no mínimo 20 reais, né? É bem esquisito isso, mas é a informação trazida aí pelo Osmar. E sobre jogadores, quem vem e quem não vem, o mercado está bem badalado aí. Oficialmente, a América não solta muita coisa. O que soltou já é aqueles que temos noticiado tempos atrás. Por fim, fala-se muito em Souza, Souza que estava no Náutico vindo para o América, inclusive duas lives atrás, né? Duas segundas-feiras atrás, deixa eu ver aqui a data precisa. Dia 4, dia 4 de dezembro, nós já falávamos de Souza aqui na live, na nossa live, da possibilidade de vir para o América. E parece-me que está caminhando bem essa notícia de que Souza vem para o América. Entre agrados de um e aborrecimento de outros, parece-me que Souza vem para o América. Inclusive, nós temos um recorte da live, que é o Vem para o América, né? Dá uma procurada no canal e você vai encontrar este recorte de quando nós falamos lá no dia 4 ainda. Só que surgiu aí um episódio novo aí que o próprio Souza deu uma entrevista para uma rádio. E está circulando aí o áudio dele, né? Então a gente conseguiu no Twitter aí, está sendo compartilhado com bastante gente que vai ouvir aí o que o Souza falou a respeito disso aí. Para onde você vai agora? Para onde você vai? Qual é o clube que você está acertando? Quais os clubes que você não acertou e por que não acertou, né? Porque foi falado muito que o América tentou você, você não quis jogar lá. Teve isso, não teve? O que é que de fato chegou para você e para onde você está indo? Não, teve um contato com o América, teve um contato com o América, abriu negociação com o Náutico, mas acabou não acontecendo e o Náutico, mesmo em negociação com o Náutico, eles continuaram conversando comigo e a gente está conversando ainda, praticamente a gente está chegando em um acordo, eu devo ir para o América. É isso que aconteceu. E esse negócio de eu não querer jogar no América, isso não existe, não. Então está aí, está aí, a palavra do próprio jogador, ele diz praticamente e tem um acerto e também está na defensiva quando diz, não, não existe nada disso de que eu disse que não queria jogar no América. Então parece-me que vai pintar Souza aí entre aborrecimentos e agrados de muito aí. Quer saber a opinião do Alvi Rubrocast? Vou deixar o link aqui na descrição. Nós falamos isso, duas lives atrás aí, na medida que confirmar mesmo, a gente chega falando aí. O créditos da matéria aí, eu vou deixar também na descrição aí. É uma rádio, eu esqueci o nome dela agora, mas está todo mundo divulgando aí, todo mundo divulgando o áudio aí. Eu vou deixar aqui na descrição o jornalista que fez a captura do áudio aí, tá bom? Outro jogador que ventilaram a possibilidade de vir para o América, né, uma tal de rádio satélite. Depois, por fim, eu não achei nem a matéria dessa rádio satélite. Perguntei de um, perguntei de outro, busquei, não achei, foi nada. Mas a informação é que essa rádio satélite, algum dos seus jornalistas tinha dito que o Meia Regis, esse camarada aí, ele estaria acertando com a América. A Regis que jogou em 2013, se não estiver enganado pelo América, o Meia, ajudou a América naquela ocasião, seria um bom nome. Mas quem soltou as notícias já também soltou que era fake news, que não existia notícia da rádio satélite, que era tudo fake news. E no impulso da empolgação, terminei soltando até enquete lá no Twitter, para saber o que o torcedor acha a respeito disso. Mas está lá, eu não vou apagar não a enquete, você pode ir lá no Twitter, e caso dizer se agrada ou não agrada, provavelmente vai saber a temperatura da torcida, sobre o nome dele, se não serve para o nome dele, mas serve para o perfil do jogador que ele representa. Mas até onde eu sei, não encontrei a fonte, não encontrei a matéria de verdade. Então, sobre jogadores, ventilou-se essas duas possibilidades no América. Uma, o próprio jogador falando com sua boca, que está tentando acertar algo com a América, já falamos muito sobre ele em duas lives atrás, no dia 4, na segunda-feira, que é o Souza, do Nautico, um cara aí que tem um vestiário, um bastidor meio tumultuado, mas é bom jogador, é bom jogador. Mas está lá a nossa opinião sobre isso. E a do Regis aí, que já descartaram essa possibilidade. Então, jogador não tem mais nenhum que está sendo ventilado, pelo menos até o momento. Se souber de alguma coisa, está aí 5 horas da tarde, que é a hora que eu pretendo soltar esse vídeo. Nós falaremos aqui. Se não, do contrário, a gente fica com esses jogadores por hoje. Tem outra notícia bem interessante também. E, por fim, outra notícia que sai, essa mais jurídica, mais da associação, que é referente ao edital de convocação que o Conselho Deliberativo soltou na seguinte termos. Presidente do Conselho Deliberativo do América Futebol Clube, em obediência ao dispositivo no artigo 20, convoca todos os conselheiros natos e conselheiros eleitos e em dia com suas obrigações estatutárias para reunião ordinária do Conselho Deliberativo realizar-se em primeira convocação com a presença de um terço de todos os conselheiros no início às 18h30 e em segunda e última convocação, com a presença de qualquer número de conselheiro às 19h. E final previsto às 20h, na sede situada na Avenida Rodrigues Alves, na sede social, né? Primeiro, dar posse ao presidente e ao vice-presidente do clube eleitos pelo Conselho Deliberativo no dia 26 de outubro de 2023. Segundo, homologar os nomes indicados pelo presidente para ocupar os cargos diretivos. Terceiro, outros assuntos de interesses inerentes. Está aí, está aí a nota. Não compartilhei, mas agora compartilhei o print dela aí. Então, o Conselho Deliberativo vai, o América vai, de fato, de direito, dar posse ao novo presidente, Hermano de Moraes. E vida longa ao Hermano de Moraes. Toda sorte aí na gestão do América daqui para frente, que façamos o América cada vez mais forte, mais forte, para que o torcedor possa ter um pouquinho mais de alegria. Tamo juntos. Eu acho que por hoje é isso. Qualquer novidade, a gente entra e faz mais um boletim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de fazer parte do nosso time aqui. Se inscreve. Se você já é inscrito, manda para o torcedor americano que não é inscrito. Tamo juntos. Alves Rubrocast. Américo Amigos e Resenha, onde o torcedor da América tem voz e vez. Valeu.